Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer análise aqui do ED64 Plus Eu comprei ele lá na Aliexpress, foi uma importação Veio direto aqui pra mim, sem imposto, nem a taxa de 15 reais Eu vou fazer um unboxing dele aqui pra vocês E também todos os testes que eu fiz aqui, pra ver se ele roda tudo direitinho Então aqui está o ED64 Plus Ele vem nessa embalagem aqui que é bem simples É a mesma embalagem que era utilizada nas outras versões mais antigas desse flashcard Felizmente esse daqui já é uma versão atualizada Nesse espaço aqui que está vazio Vinha uma tampinha pra gente encaixar aqui na parte de cima Ele tinha um slot aqui pra colocar o cartucho original do 64 Isso daí porque o 64 tem um chip especial nos cartuchos Que serve pra ele verificar se o cartucho é original ou não Então a gente tinha que colocar aqui um cartucho original em cima dele Pra o 64 pensar que tem um cartucho realmente original aqui no console Então nessa versão nova aqui ele já não tem mais esse slot, ainda bem Porque isso daí causava uma certa incompatibilidade com alguns jogos E era necessário a gente ter um cartucho original pra colocar aqui pra funcionar Ficava aquele trambolho aqui em cima Então nessa versão aqui mais nova se eu não me engano ele já tem o FPGA Que é um chip que vai imitar o chip do cartucho original Então ele simula como se tivesse já o cartucho aqui Pelo que eu testei aqui todos os jogos funcionaram Eu não tive problema nenhum em rodar os jogos padrões aqui do console Principalmente os jogos mais novos que foram os últimos da REC Que tinham um sisteminha diferente pra evitar a pirataria Então alguns jogos como o Banjutu e o Jet Force Gemini não funcionavam na versão antiga Então é pra rodar aqui neles essas ROMs são modificadas E funcionam aqui numa boa Então eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada no cartucho Na embalagem aqui vem algumas instruções e tal, coisa simples Aqui dentro tem também um pequeno manual, um folhetinho e esse disco aqui Eu nem olhei ele, acho que não serve praticamente pra nada Ele já veio aqui com um cartão de memória de 8GB Que dá pra colocar aqui toda a biblioteca de ROMs do Nintendo 64 Então ele já veio aqui com esse cartãozinho já pronto pra rodar Então esse daqui é o cartão SD que acompanha o cartucho Ele já vem com a firmware padrão aqui pra rodar aqui os jogos Existe também um outro firmware que é um firmware alternativo Que chama Alt64 Com ele dá pra rodar algumas coisinhas que esse padrão aqui do EDM4 Plus não roda Pra quem não sabe, esse daqui é um clone do Everdrive Então é a versão chinesa, bem mais barata E praticamente roda todos os jogos aqui originais do 64 Antes que eu me esqueça, esse cartucho aqui eu peguei na AliExpress Saiu na faixa de 50 dólares Se eu não me engano ele chegou até rápido Eu não fui taxado nem nada Eu vou colocar o link dele aí na descrição do vídeo Pra quem quiser dar uma olhada lá no produto Agora como é um flashcard Geralmente os anúncios somem Ficam fora do ar e tal Então eu vou colocar aí o link Mas se depois o link não estiver funcionando Comente aí no vídeo Que eu posso dar uma olhada no encontro de outro vendedor Pra atualizar o link aí do vídeo Então praticamente todos os vendedores vão vender já o flashcard Com esse cartão de memória aqui incluso Então já vai ser praticamente aí plug and play Só colocar aqui o cartão e rodar aí os jogos É claro que eu coloquei algumas coisinhas aqui a mais Que daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês Coloquei alguns jogos traduzidos para português né E também alguns aplicativos que eu testei aqui Pra fazer alguns vídeos Ele também vem aqui com essa chavinha de cima Que é pra alternar aqui o cartucho Para o 64 versão europeia ou americana e japonesa O P aqui é a versão europeia né Que é o PAL E N aqui de NTSC Então com essa chavinha aqui que a gente troca Pra que o cartucho funcione em 64 que é europeu E aqui no N ele vai funcionar em 64 É japonês e americano Como dá pra ver aqui na parte de trás do cartucho né Ele não tem as travas aqui Nem da versão americana nem japonesa Então esse cartucho aqui do meio é um cartucho japonês né A trava dele fica aqui bem na ponta E esse daqui é um cartucho americano Em que a ponta dele é vazada Então esse flashcard aqui Ele não tem nenhuma das duas travas né Então ele vai encaixar aqui Tanto no console americano e japonês Nesse vídeo de análise Eu vou ficar faltando mostrar pra vocês aí O firmware alternativo que chama Ultimate A4 Ele até tá funcionando aqui Eu coloquei em outro cartão de memória Só que infelizmente sempre que eu vou rodar algum ROM Algum jogo ele não roda Logo de início que eu coloquei aqui O Alt64 Ele até funcionou Consegui rodar alguns jogos do 64DD Que é o 64 Disk Drive E funcionou Mas depois eu fiquei fazendo alguns testes Colocando outras versões e tal E de uma hora pra outra ele parou de rodar né Então eu não sei se há algum problema aqui Com o meu flashcard O importante é que ele tá rodando aqui O firmware original normal né Eu tentei formatar já vários cartões De maneira diferente Coloquei o Alt64 em vários SDs de 2GB Formatei ele completamente Usei vários programas E continua do mesmo jeito Então eu já imagino que não seja Algo relacionado aos cartões que eu tô utilizando Mas sim Pode ser algum problema aqui do flashcard né Mas o importante é que o firmware original aqui Ele roda normal Com ele é que dá pra rodar aqui numa boa todos os jogos E roda muito mais rápido também Usando esse firmware original aqui Que vem no cartãozinho de memória né Então infelizmente nesse vídeo Eu não vou conseguir mostrar pra vocês aí Os jogos rodando do 64DD Que é o 64 Disk Drive Então é basicamente essa aí a diferença Que a gente consegue ter no Alt64 Que ele consegue rodar esses jogos aí do 64DD Que não são muitos né São apenas alguns jogos Teve uma outra coisinha também Que eu não consegui rodar aqui Que são os jogos que a gente desabilita O filtro de Anti-Aliens Que deixa o jogo mais borrado né Isso daí era muito utilizado na época do 64 Como a gente utilizava telas de CRT Não tinha problema de dar uma borrada assim no gráfico O 64 usa muito isso Mas hoje em dia Utilizando aqui o 64 com S-Video Ou um cabo SCART Fica melhor desabilitar o Anti-Aliens Que deixa o gráfico um pouco mais cristalino Eu utilizei aqui um programinha Que chama Lunar se não me engano E ele aplica um patchzinho nas ROMs né Pra a ROM funcionar sem esse filtro ativado Então eu fiz o teste aqui Peguei algumas ROMs E apliquei esse patch pra remover o filtro Só que infelizmente eles não rodaram aqui Na versão do Flash original Do firmware original Então foi só isso que eu não consegui testar aqui Com esse firmware original né Infelizmente não deu pra rodar isso aqui nele Mas outras coisas eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês Numa boa Como por exemplo os jogos traduzidos né Eu coloquei aqui o Zelda Alcarina of Time em português Funcionou normalmente Eu também vou testar aqui Uma função bem legal que dá pra fazer com esse flashcard Que é um aplicativo que a gente roda aqui Nesse cartão de memória Pra fazer o backup aqui dos jogos do Game Boy Então é bem legal Utilizando aqui o Transfer Pack Dá pra colocar aqui nossos cartuchinhos de Game Boy Color E Game Boy Normal E fazer um backup do save daqui da SRAM E colocar no cartão de memória Então isso é muito legal Porque dá pra trocar a bateria aqui do cartucho E depois restaurar o save novamente A gente faz um backup Troca a bateria E coloca o save novamente aqui no cartucho Então dá pra fazer a dump E restaurar também né O save dos jogos de Game Boy Eu vou mostrar aqui daqui a pouco Tanto que esse foi um dos maiores motivos De eu pegar esse flashcard aqui né Porque eu queria fazer os backups aqui Dos meus jogos de Game Boy Então o cartão de memória vai aqui na lateral do cartucho É só colocar ele aqui e jogar Eu vou rodar aqui ele agora no 64 do Pikachu Que é um 64 americano Mas eu também testei ele no 64 aqui da Gradiente Que é uma versão brasileira né Que é em Pau M E também ficou normal, colorido Eu não precisei alternar aqui a chavinha E também não precisei utilizar o firmware alternativo Com esse firmware que vem aqui no cartão de memória padrão Ele ficou colorido numa boa Sem precisar modificar nada Porque eu já vi que eu acho que na versão antiga desse flashcard aqui Precisava colocar o Alt 64 Pra rodar em consoles BR né Que tem o sistema Pau M Então esse daí é o sistema padrão Pra navegar aqui pelo menu A gente tem que utilizar aqui o direcional digital Ele vai listar primeiro aqui as pastas E depois os arquivos né Que estão na raiz do cartão de memória Por padrão o SD já vem aqui com esse monte de ROM Já vem praticamente todos os jogos do Nintendo 64 Eu coloquei alguns a mais aqui pra fazer uns testes né Quando eu comprei esse cartucho A minha ideia nem era rodar todos os jogos do 64 A minha ideia é colocar aqui os jogos que eu tenho originais né Que eu coleciono os jogos E também poder rodar aqui alguns aplicativos Que eu vou mostrar aqui agora Pra quem acompanha o canal Lembra que eu fiz aqui análise desse controle Da Retro Fighters para o Nintendo 64 Então naquele vídeo Eu até utilizei aqui o flashcard Que tem um aplicativo Que a gente pode fazer os testes aqui Com o analógico e tal Com o controle Então é bem legal Que ele mostra lá o gráfico e etc né Então é um aplicativo bem bacana Que eu mostrei naquele vídeo Pra rodar o programa É só apertar aqui start Ele vai carregar Então esse daí é o programinha Que faz os testes aqui com o controle Então esse daí é o gráfico do controle original Aqui do analógico Esse controle aqui eu até fiz vídeo já no canal Mostrando a Trocar aqui as pecinhas Da engrenagem do controle né Desse analógico Infelizmente eu não consegui encontrar na China Essas pecinhas aqui pra reposição Na época que eu comprei Foi eu com o vendedor lá no Mercado Livre Então eu vou resetar aqui o console Pra voltar ao menu principal Então esse flashcard aqui Vai funcionar como se fosse um cartucho Realmente original aqui no console né É por isso que a gente não vai conseguir Fazer algumas coisas aqui com ele Como muita gente pode ficar imaginando Algumas pessoas podem se perguntar Por que a gente não pode utilizar Aqui saves states com esse flashcard É porque ele vai simular realmente Um cartucho original Então pra salvar os jogos Ele vai criar aqui um arquivo No cartão de memória E ele vai ler como se fosse Um cartucho original mesmo É pra salvar e fazer o carregamento A gente vai ter que utilizar As funções lá do jogo né Ele não roda aqui um sistema por baixo Pra poder É a gente fazer o save state por exemplo Os jogos que vão salvar aqui no cartão SD São os cartuchos que tem Esse sisteminha de save no próprio cartucho Então aí sim ele vai criar um save interno Aqui no cartão de memória né É pra poder salvar esses jogos Então os jogos que precisam aqui Desse memória e cardzinho Vou continuar precisando dele Pra salvar Infelizmente Isso também vai funcionar Do mesmo jeito aqui Para os jogos que só funcionam Com cartucho de expansão Então os jogos que precisam dele Pra funcionar Só vão rodar aqui no flashcard Se tiver com esse Cartucho de expansão aqui Conectado ao console né Senão ele não vai ter A memória extra aqui Pra funcionar Então é por isso Que os jogos que rodam aqui Nesse flashcard Vão rodar perfeitamente Sem nenhum tipo de lag Nada disso Porque ele vai simular Realmente um cartucho aqui Original no console né Então isso é bem legal Pra gente ter aqui A experiência real Do cartucho no console Então agora eu vou testar Aqui o aplicativo Que faz o backup Dos jogos de Game Boy Eu vou colocar aqui O transfer pack Com o cartucho Se por acaso O cartucho estiver sujo Ou o conector aqui Do transfer pack Ele vai ficar com mau contato né Esse acessório é bem sensível Bem chatinho pra pegar Então quando a gente ligar ali O aplicativo Ele não vai reconhecer o cartucho Se isso acontecer A gente tem que tirar aqui O cartucho Limpar É bom utilizar um pouquinho De álcool isopropílico Com algodão Que aí sim O cartucho pega rapidinho Então eu vou abrir aqui O aplicativo né Eu coloquei aqui Nessa pasta do GB64 Eu vou abrir aqui O programa Que é esse GB64.Z64 Aqui embaixo tem o Donkey Kong.SRM Que eu fiz um backup De um cartucho do Donkey Kong Só apertar Start aqui Então já aparece ali O título do jogo né Ele já detectou Que o cartucho que está aqui É o Pokémon Silver E ele me dá ali as opções Tem ali Info Só apertar aqui o Start Então ele já mostra ali Algumas informações aqui Do cartucho Então se eu apertar aqui O botão A Ele vai fazer o backup Da ROM do jogo Que é realmente o jogo em si Se eu apertar aqui O botão B Ele vai salvar a RAM Que a RAM é o save game né O save do jogo E o botão R Ele restaura essa RAM A RAM tem que estar aqui No cartão de memória E o Z aqui Eu saio Então eu vou apertar aqui O botão B Para ele fazer o backup da RAM Então feito isso Ele vai mostrar ali Que já fez o backup Já salvou Ele coloca ali a mensagem Power Off E a gente tem que resetar aqui O console Ou desligar ele Para voltar novamente Então aqui na pasta Já vai ter o arquivo Pokémon Underline SLV De Silver né Já está aí criado O save do jogo Se eu quiser restaurar ele Eu posso Do mesmo jeito ali Que eu fiz né Abrindo aqui o aplicativo E apertando outro botão Para restaurar a RAM Então já posso aqui No caso trocar A bateria desse cartucho E restaurar numa boa Que vai funcionar aí Perfeitamente né Então eu achei muito bom Essa função aqui do flashcard Ter essa função De fazer o backup aqui Dos jogos Aqui no flashcard Ele também vem com Emulador de Game Boy E um emulador de NES São emuladores simples né Que dá para rodar aqui Com ele Não é nada demais Eu já testei aqui Os emuladores de NES E Game Boy Funcionam numa boa Eu coloquei aqui O 007 GoldenEye Em português E ele está rodando normal Eu também testei O Zelda Ocarina of Time E também rodou normal E ele está rodando normal Sempre que a gente terminar de jogar É bom apertar o botão de reset Aqui do console Para que ele realmente grave O progresso do jogo No cartão de memória Se por acaso Eu apertar aqui o start Fizer alguma coisa E salvar o jogo Para que ele realmente salve No cartão de memória A gente tem que resetar aqui O console E é bom quando a gente Pressionar aqui O botão de reset Segurar por alguns segundos E soltar Para que dê tempo De ele realmente gravar Aqui no cartão de memória Vocês viram que o 007 Ele já tinha um save ali Guardado Eu vou abrir aqui O Zelda Ocarina of Time Em português O Zelda Ocarina of Time O Zelda O Zelda Então os jogos estão rodando normalmente, né? Já testei várias runs aqui, todas funcionando perfeitamente Até os jogos que falaram que tinha problema pra rodar, né? Eu vou abrir aqui o Banjo-Tui Então a run pode ter essa introdução aí, né? Que foi hackeada pra poder rodar nos flashcards Eu testei outra run aqui que não tem essa abertura e também funcionou, né? Eu acho que nem precisa Vou rodar aqui também o Jet Force Que algumas pessoas falaram que não rodava Eu tô fazendo a captura aqui utilizando o cabo SCART Com o conversor HDMI, né? Para Full HD Então o jogo já carregou aqui o save, né? Que eu tinha feito só pra testar Então vocês podem ver que ele funciona normalmente aqui O carregamento dos jogos, dos saves Outro detalhe que eu queria comentar com vocês Que eu não vi quase ninguém comentando nos vídeos É em relação aqui aos papéis de parede Aqui no flashcard ele tem alguns atalhos Que dá pra gente rodar algumas coisas Por exemplo, o botão C aqui Se eu colocar pra cima Ele vai abrir o último jogo que eu rodei Se eu colocar aqui o botão C pra baixo Em cima dos papéis de parede Que é a imagem Ele vai perguntar se eu quero aplicar esse papel de parede Então isso daí realmente fica escondido, né? Ninguém sabe muito bem Porque se a gente simplesmente apertar aqui o botão A Não acontece nada Se você abrir aqui a pastinha E tentar apertar o botão A em cima dos papéis de parede Ele não pergunta Então tem que colocar aqui o botão C pra baixo E aí sim ele pergunta a gente se a gente quer aplicar esse papel de parede, né? Então assim é possível trocar aqui o papel de parede Colocar o que a gente quiser Eu fiz aqui o meu do canal Tem que exportar ele de uma maneira específica pra ele funcionar, né? Eu utilizei o Gimp pra fazer isso Outra coisa que eu testei e não consegui rodar muito bem aqui Foi os jogos hackeados Eu tentei aqui esse Mario 74 E também tem um outro Mario aqui que não funcionou Esse Mario The Missing Stars Eu vou rodar ele aqui pra vocês verem como é que ele fica, né? Ele fica todo bugado o jogo A ROM até abre e tal Mas quando entra no jogo fica todo bugado Pelo que eu pesquisei na internet Dá até pra rodar esses jogos hackeados Utilizando o Altman A4, né? Infelizmente eu não pude testar Então aqui no firmware original ele até roda O jogo funciona e tal Mas fica assim desse jeito Todo maluco Eu não sei se isso vai acontecer em todos os jogos hackeados, né? Pode ser que tenha um ou outro que funcione aqui no flashcard Mas infelizmente esses dois que eu testei aqui não pegaram Esse daqui é o Pokémon Stadium também traduzido, né? Funciona aí normalmente Então é bem legal o flashcard Pra rodar esses jogos que estão traduzidos, né? Mesmo eu entendendo bem o inglês Eu ainda acho legal rodar o jogo com a nossa língua nativa É muito bacana ver o Zelda Ocarina of Time em português e tal E jogar Então isso daí era um sonho que eu tinha quando era criança Eu queria poder jogar esses jogos do 64 em português Então é bem legal poder ter isso aqui no flashcard, né? Eu também coloquei aqui esses jogos que chama Alec64 Que saíram alguns jogos para fliperama Baseado no hardware do Nintendo 64, né? Eu vou abrir aqui um pra testar São poucos os jogos que saíram para esse Alec64 Infelizmente eles rodam aqui nessa versão original do ED64 Plus Então tá aí, é um jogo arcade, né? De nave aqui para o Nintendo 64, bem legal Se eu não me engano eu encontrei aí na internet Um pacote que tem esses ROMs aqui Então esse daqui é o Alt64, uma versão que eu encontrei na internet Eu coloquei aqui para testar Ele até abre o Alt64, mas quando eu vou rodar alguma ROM Qualquer ROM, ele dá problema Ele aparece uma mensagem e não funciona Eu vou abrir aqui um jogo do 64DD Esse daqui, por exemplo, F0 Vou apertar Start Então ele aparece ali logo em seguida Resp107 Esse daí é como se fosse uma mensagem de erro Pelo que eu pesquisei na internet Eu vi só em um fórum comentando Que é um erro quando dá Quando o arquivo, o nome do arquivo está grande demais Mas não é o caso aqui dos meus jogos Eu coloquei um nome bem pequeno E mesmo assim ele dá aquele Resp107 E o jogo fica simplesmente assim, preto Ele não carrega a ROM de jeito nenhum Eu testei também outras ROMs normais E elas também não pegam Fica sempre dando essa resposta a 107, né? Então para finalizar aqui o vídeo Eu não podia deixar de desmontar o cartucho Para mostrar ele aqui por dentro Eu retirei aqui os dois parafusos Mas tem duas travinhas aqui embaixo ainda Que seguram a carcaça Não puxem assim de vez Que pode quebrar A gente tem que empurrar ela aqui para baixo Levantar um pouquinho e empurrar para baixo Para ela sair Com o jeitinho certo ela sai bem fácil Então aqui está a placa Ultimamente essas placas da China Estão vindo assim com a cor preta O GDMU também é assim Eu acho bem bonito essa cor Essa placa aqui da direita É o GDMU Que a gente utiliza para colocar os cartões SD No Dreamcast Ele entra aqui no lugar do leitor, né? Eu até já fiz um vídeo Sobre essa plaquinha aqui no canal Então está aí a placa, né? Não tem muito mistério Eu só percebi aqui que ela tem Esses vários pontos aqui de teste Talvez seja utilizada aí Para fazer esses testes da placa, né? A placa também só vai entrar Em uma posição aqui na carcaça Se eu tentar colocá-la aqui ao contrário Ela não entra Se por acaso você pegar um cartucho desse E tiver algum tipo de problema Na leitura do cartão de memória O máximo que dá para fazer aqui É tentar limpar nesse contato aqui Do conector do cartão de memória Então pode aplicar aqui Um limpa-contatos Óculos ou propílico Em último caso Até tentar refazer aqui Esses pontos de solda Que ligam aqui O conector do cartão de memória É a placa Bom pessoal, então é isso Eu também já ouvi falar Que tem alguns jogos Que usam o relógio em tempo real Do cartucho original Como por exemplo Animal Crossing Eu ouvi falar Que dá para rodar ele aqui também Nesse EDM4 Plus É só baixar A ROM alternativa Que está modificada, né? Em que eles pegam a ROM E desativam essa função Do relógio em tempo real Se não me engano As últimas versões Do EverDrive original Tem lá como configurar Esse relógio em tempo real Que a gente coloca Uma bateria interna Aqui no cartucho Mas essa é uma função Bem específica E se não me engano Só uns dois ou três jogos Utilizam esse relógio Em tempo real Pelo que eu testei aqui A grande maior parte Dos jogos Rodam perfeitamente Aqui nesse EDM4 Plus Então ele veio aqui Plug and Play Já com cartão de memória Com as ROMs Tudo certinho Só fiz colocar e jogar A única coisa que eu tive Que mexer aqui Foi na chavinha de cima Que estava no modo P Eu coloquei no N De NTSC E pronto para ele rodar Então realmente Eu fiquei surpreso Com esse flashcard Realmente essa versão nova Está bem superior A aquela antiga Que tem um slot aqui em cima Que precisava de um cartucho Original acoplado Aqui nele para rodar Esse daqui Simplesmente é só colocar Ali o cartão de memória E os jogos e pronto Além disso Tem como rodar Esses jogos traduzidos Em português Tem como rodar Alguns aplicativos Como eu já mostrei Para fazer o teste Com o analógico do controle O que faz o backup Aqui dos jogos de Game Boy Utilizando o transfert Então é bem legal Dá para rodar também Aqueles jogos de fliperama Que foram feitos Para o 64 versão arcade Então eu recomendo O EDR 64 Plus Para quem procura Um flashcard Simples e rápido De usar E barato também Principalmente Se eu não me engano Ele está saindo Na faixa de 50 dólares Realmente é um ótimo Custo benefício Que dá para rodar Toda a biblioteca Do Nintendo 64 No console Então é isso Eu gostaria de agradecer Novamente aos padrinhos Do canal Que me ajudaram Financeiramente A comprar esse flashcard Aqui para fazer esse vídeo Então é bem legal Que agora eu vou poder Fazer o backup Dos meus cartuchos De Game Boy Antes de trocar A bateria deles Depois eu até quero Fazer um vídeo Aqui para o canal Mostrando todas as formas De fazer backup Dos cartuchos De Game Boy Tanto o clássico Color Quanto o Advance O Advance Eu até já mostrei Aqui no canal Que dá para fazer o backup Utilizando o GameCube Com o Game Boy Player Mas eu não podia fazer Os de Game Boy Normal E Game Boy Color Com o Game Boy Player Lá no GameCube Não dá para utilizar Os cartuchos clássicos Para fazer o backup Não funciona Mas agora aqui Com o Nintendo 64 E o Transfer Pack Eu vou conseguir fazer O backup desses cartuchos Bom pessoal Então é isso Espero que esse vídeo Tenha sido a mão na luva Para vocês Qualquer crítica Dúvida ou sugestão Deixem nos comentários E até a próxima Tchau 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 Tchau